Pessoal, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer mais uma grande oportunidade de você colocar lucro no bolso, porque nesse vídeo, agora, eu vou apresentar um airdrop que, na minha visão, é bastante promissor, ele está muito bem capitalizado, diferente desse outro vídeo aqui que eu fiz anteriormente, que eu falei que seria o maior airdrop da história, e acabei me enganando. Isso não é um clickbait, mas o protocolo, sim, ainda assim, é decente, e você pode estar assistindo esse vídeo também, caso você queira participar desse airdrop também. O conteúdo e o airdrop de hoje é outro, ele está muito bem capitalizado, então eu convido a todos vocês, cultivadores de airdrop, que venham participar desse airdrop. Eu não ficaria de fora se eu fosse você, e fique até o final desse vídeo para você entender todos os passos e como que você vai estar participando dessa grande oportunidade. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like, poste aí nos comentários aí sugestão, se você conseguiu fazer ou não. Temos a nossa comunidade também, onde você pode participar, a nossa comunidade é gratuita e você também é o meu convidado, beleza? Então eu estou considerando que você parou esse vídeo, deixou aquele like, se inscreveu no canal, ativou o sininho, agora vamos para o conteúdo que eu quero mostrar para vocês. O protocolo que eu quero apresentar para vocês, pessoal, é construído pela Kraken, né? Quem é que não conhece a Kraken? Então vamos entender aqui minimamente o que é esse protocolo, esse ecossistema. A Kraken é uma exchange de criptomoedas fundada em 2011. Ela oferece uma plataforma segura para negociação à vista e de futuros, né? Suportando o Bitcoin, Ethereum e mais de 40 outros ativos digitais. Com foco na acessibilidade, a Kraken capacita os usuários a investir na sua independência financeira. Em 2020, a Kraken se tornou a primeira exchange dos Estados Unidos a receber uma licença para estabelecer um banco de criptomoedas, expandindo ainda mais os seus serviços e recursos nos espaços das finanças digitais. Eu acredito que já tiveram aí alguns escândalos também com a Kraken, né? Se eu não estou enganado, mas é um protocolo que está aí, né? Até os dias de hoje. E aqui, pessoal, como é mostrado aqui, eles levantaram, né? 164 milhões, diferente do Redrop de ontem, né? Que foi de 1 milhão e 500. Então aqui vocês podem ver que eles levantaram 164 milhões. E esse capital, né? Também é destinado a protocolos que eles vão financiando e também criando, tá bom? Então, só para falar aqui para vocês, é um protocolo que está muito bem financiado. E eles lançaram aqui a Testnet há 3 dias. Então está muito no início. Então se você quer participar de um airdrop do início, né? Fique até o final desse vídeo para você pegar todos os passos, beleza? Então aqui vem falando que estamos testando a Ink, né? Que é a Ink Chain, antes do lançamento oficial da rede de teste. E precisamos da sua ajuda. Então, o airdrop, né? Todos os airdrops consistem em você testar a rede que está sendo criada. E você testando a rede, quando eles lançarem o próprio token, você venha a ser remunerado dessa forma. Então aqui fala que o acesso antecipado ao Testnet está disponível, né? No Discord, estamos organizando um Breakathon. E a regra, tente quebrá-la, né? E forneça o feedback também honesto, beleza? Então você consegue pegar todas as atualizações aqui desse protocolo aqui. Eles contam com 23 mil seguidores agora aqui no momento. E aqui a gente consegue pegar todas as atualizações sobre esse protocolo. Aquilo que você pegar de informação também, você pode compartilhar lá na nossa comunidade também, né? E eu conto também com a sua ajuda e também com o seu apoio. Agora vamos aqui, que eu quero mostrar todos os passos aqui de como que vai ser esse airdrop. Como que a gente vai estar cumprindo aqui todos os passos. Então eu coloquei aqui, desde o passo 1, que nós vamos, afinal, mintar um NFT, né? Então, a gente vai clicar nesse link. Todos os links eu vou deixar na descrição pra vocês. E aqui, esse NFT, pessoal, é da rede da Zora, ok? Então você precisa ter ET, né? Que é a moeda do ecossistema do Ethereum, na sua carteira. E se você não tiver esse token, esse ET na rede Zora, Eu recomendo que vocês, né? Dê uma passada aqui na Auto Finance, que é uma plataforma de bridge, né? Onde você transfere os seus ET de rede para rede, né? Como que vai funcionar? Você vai conectar a sua carteira e você precisa ter Ethereum na rede Zora, né? E isso vai somar pontos. Esse NFT vai somar pontos. Então eu considero que você tenha Ethereum na rede Arbitrum. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma ponte, onde você vai migrar um pouco de ET, né? Para a rede Zora. Então, digamos que você tem Ethereum em diversas redes como essa. Tanto na Base, na Bob, na Manta, na Blast, na Mod. Então você pode pegar os seus ET e transferir para a rede Zora. Então aqui nesse outro lado aqui, você vai identificar aqui a rede Zora, beleza? Então ela vai estar aqui e você vai colocar aqui a quantidade e vai fazer essa ponte. Onde você vai migrar frações do seu token ET para a rede Zora. Então é somente isso. Então chegando nessa parte, você vai conectar a sua carteira aqui. E aqui você vai pegar esse NFT. Isso aqui vai estar somando pontos para você. Então é só clicar aqui. Então aqui você consegue fazer a coleta aqui do seu NFT. Então eu tenho que colocar fundos aqui, eu tenho que fazer essa transação. Então para a gente não perder tempo, eu vou pular para o próximo passo. Então faça isso caso você deseja participar desse AirDrop. Beleza? O passo 2, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar a Fawcet. É onde a gente vai entrar com o endereço da nossa carteira e pedir aqui os tokens de teste. Então eu vou clicar aqui e esse link também eu vou estar disponibilizando também nos comentários fixados para facilitar aí o seu dia a dia. Então aqui nessa parte aqui de Fawcet, o que a gente vai fazer? Vamos conectar a nossa carteira. A gente vai aceitar esse termo aqui. E aqui vai ter essas carteiras. Você pode usar também a RebWallet ou a Metamask. Eu vou pela Metamask. Então eu vou conectar aqui, vou fazer a conexão. Então quais os tokens que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui. Vamos pegar também Ethereum Sepola. Se você tiver na sua carteira também de boa. Beleza? E a gente pode estar pegando esses tokens aqui de teste. Então vamos apertar aqui para continuar. Então a nossa carteira vai estar adicionada. Se não tiver, você coloque aqui o endereço. E vamos entrar aqui no GitHub para que a gente possa pedir aqui e confirmar aqui esses tokens de teste. Beleza? Então fazendo o login aqui, eu vou apertar aqui para autorizar aqui os tokens de teste. Então vamos lá. Eu vim aqui e você pode estar climando também dessa forma. Agora vamos para o próximo passo. Então no passo 3 aqui é o sistema de bridge. É onde a gente vai acessar esse link aqui da InkChain. Vai conectar a carteira e fazer bridge com a rede Sepola, né? Então vamos clicar aqui e vou deixar também esse link na descrição para vocês. O que a gente vai fazer aqui? Vamos conectar a nossa carteira. Metamask. Vamos conectar. Conectar novamente. Então aqui o que a gente precisa fazer, pessoal? Mandar token Zet Sepola para Ink Sepola, beleza? Então a carteira conectada aqui. Agora vamos colocar a quantidade que você tenha disponível na sua carteira. 0.8. Beleza? Você pode colocar a quantidade que você quiser ou que tiver disponível na sua carteira. Vamos esperar aqui o processamento. Então aqui, como vocês podem ver, está em processo, beleza? Mas acredito que já tenha ido. Então você pode fazer isso ao inverso, né? De Ink Sepola para Ink Sepola e vice-versa. Beleza? Agora vamos aqui para o próximo passo. Então na parte 4 aqui, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? Um deploy, ok? Que é criar um token ali, selecionar a rede ERC20, entrar com o nome, símbolo, clicar em Open, em Remix, Solid Compline, clicar em Compline, depois fazer esse processo aqui de dados e apertar no botão deploy, beleza? Então vou deixar também esse link aí na descrição para vocês. Então vindo nessa parte aqui, a gente vai criar um token. Você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Vou colocar aqui RJ Cripto, RJ Cripto e aqui o símbolo eu vou colocar RJ, certo? Então aqui já está tudo certo. O que a gente vai precisar fazer aqui? Aqui apertar aqui em Open Remix, né? Então vindo nessa parte aqui, a gente vai aceitar, né? Essa parte aqui. Aqui você aperta aqui em deploy. Feito isso, pessoal, vocês vão vir aqui nesse íconezinho aqui de Solid Compline, vai apertar aqui, ó, nesse botão aqui. Feito isso, de boa, temos o nosso contrato aqui do nosso token. Então aqui ficou verificado, a gente vai vir agora em deploy. Vindo em deploy, você vai alterar esse remix aqui para Injective Provider. Vai abrir a nossa MetaMask, para a gente fazer as nossas confirmações. Vamos conectar. De boa. E o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer o deploy, né? Que é a criação do nosso contrato. Então vai abrir a carteira da MetaMask e a gente vai fazer aqui a confirmação. Certo? Vamos confirmar. E vai aparecer aqui o nosso deploy aqui concluído. Certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Então está concluído aqui, ó. RJ Crypto, né? Bá, 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 bá. Somente isso. Próximo passo, pessoal. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uns badgezinhos, né? Então vou deixar o link na descrição. Vamos conectar a carteira. Aqui a gente vai contribuir também por o airdrop da Soneio. Que eu vou reforçar esse airdrop aqui também no canal. E a gente vai mintar um badge, né? Então vou deixar esse link também na descrição pra vocês. Então aqui, pessoal. Vocês vão conectar a carteira de vocês aqui em cima. Conectando a carteira de vocês. Vai colar aqui, ó. Muda aqui para Soneio. Soneio. Beleza? Vai colocar aqui o endereço da carteira de vocês. Vai copiar. Vai colar. E aqui embaixo, ó. Você pode fazer o mesmo, ó. Então você vai vir aqui, ó. Vai colocar aqui. Aqui vai ter uma opção, né? Todos os protocolos. Todos os projetos. Você vai selecionar Soneio de novo. E aqui vai ter esse mint aqui, onde você deve mintar. Beleza? Tá dando erro aqui pra mim. Não sei qual é a causa, né? Não sei se é por causa da rede. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu trocar a rede. Deve ser porque eu tenho que colocar um pouco de saldo. Porque o saldo tá em et, né? Tá misturado. Mas tem uma fração aqui que eu acho que dá pra fazer. Tá dando erro aqui pra mim. Vamos aí. Todos os projetos. E você vai vir aqui e vai colocar Soneio. E tente mintar esse NFT, beleza? Eu vou tentar fazer o mesmo também. Ver o que tá acontecendo isso. Depois coloque na descrição se você conseguiu ou não. Beleza? E caso você não saiba como conseguir Ethereum na rede árbitro, é só você fazer a troca aqui nessa ponte, onde eu vou deixar também o link na descrição. Beleza? Agora vamos para o próximo passo aqui, pessoal. Qual o próximo passo? Então, Bad. E aqui temos por último a Guild. Que é conectar carteira, entrar com as contas sociais, completar a Guild, né? As tarefas e clicar entrar no botão. Beleza? Então vamos clicar aqui. E todos esses links eu vou deixar na descrição pra vocês. Tá bom, pessoal? Bem simples. Espero que vocês consigam fazer esse airdrop. Tem diversas tarefas aqui que você pode estar concluindo. Onde você vai apertar aqui para entrar na Guild. E aqui você vai fazer as conexões das suas mídias sociais, como Telegram, Discord, GitHub e a conta do X. Feito isso, depois é só cumprir aqui todos os requisitos, né? Você vai clicando, clicando e cumprindo aquilo que te pedi. Certo? E quando você for clicando, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficando tudo verdinho pra você e você vai concluindo todas as tarefas aqui. Beleza? Então é somente isso, airdrop. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí se vocês conseguiram. E esse token também acredito que vai ser lançado na Binance. Então, pra você que deseja ganhar esses tokens de graça, é só cumprir esses pré-requisitos que eu trouxe aqui pra você no canal. Beleza? Então, se gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí nos comentários, entre na nossa comunidade também. E é isso, tá bom, pessoal? Vou parando o vídeo por aqui e até um próximo vídeo. Valeu!